ECO. Em fatos e memórias. Volume 1. Capítulo número 90. O rio Salgado. O rio Salgado recebe este nome em virtude da grande incidência de salinização das suas águas, principalmente em sua margem direita. Drenando do Vale do Cariri, nasce o rio Salgado, o maior afluente da margem direita do rio Jaguaribe, nas fontes que brotam da Serra do Araripe. As fontes Batateira e Taiteira, Brangeiro, Miranda e Ponta, que brotam a 750 metros de altitude, reúnem-se para formar as cabeceiras deste rio, que corre a princípio em rumo oeste para leste, depois para nordeste, e finalmente voltando para norte e nordeste. Vai despejar suas águas no rio Jaguaribe depois de um curso de 162 quilômetros. A sua bacia hidrográfica mede 10.500 metros quadrados. A vazão por quilômetro quadrado é de 4.200 metros cúbicos por segundo, e a precipitação é de 858 mil metros cúbicos. Ao longo do seu curso, o Salgado recebe vários tributários. São eles, Riacho dos Porcos, Riacho do Rosário, Riacho dos Machados, Riacho Pendência, Riacho São João, Riacho São Miguel, Riacho Capim Púbo e Riacho Capitão Mor, e Deságua no Jaguaribe, no lugar Forquilha, município do Icó. Podemos dizer que foi o rio Salgado que deu origem à cidade do Icó, iniciada com a fundação do Arraial do Fonseca, em 1683, e concluída com a criação do Arraial Novo, ou Arraial de Nossa Senhora do Ó, ou ainda, Arraial do Monte, em 1708, por Francisco de Montesilva. O Salgado banha a cidade do Icó, que situa-se à margem direita, sobre o rio, na mesma cidade. Foi construída entre os anos de 1936 e 1938, belíssima ponte de concreto armado, com grandes arcadas, a qual recebeu o nome de Piquet Carneiro, em homenagem póstuma a esse grande engenheiro, que construiu grandes obras no Ceará, inclusive foi ele um dos construtores do açude cedro, em Quixadá. O engenheiro responsável pelas obras da ponte do Icó, foi o doutor Antônio Filho, auxiliado pelo engenheiro russo, Valdemar Lara, como prático em construção de concreto armado. Participou também dessas obras João Maurício, que anos depois construiu a ponte de Icuatu, sobre o rio Jaguaribe. Vale salientar que a ponte do Icó é a única de modelo próprio no Nordeste. Legenda Adriana Zanotto